Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meninas, no vídeo de hoje vamos estar fazendo mais uma produção maravilhosa. Temos aqui meus squares já prontos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que square mais lindo, meninas, que coisa mais bonitinha. Aqui não tá mostrando a cor real pra vocês, aqui tá parecendo um branco, mas não é branco. Eu acho que é o verde, o verde bem clarinho da Barroco, mas tá parecendo branco aqui pra vocês. Mas ele não é branco, deixa eu ver se eu pega. E esse aqui é o verde da Têxtil, né, o verde da Têxtil Piratini. Não sei se vocês conhecem, fazia tempo que essa sobrinha tava lá no meu estoque, então peguei pra mim, a gente tá confeccionando aqui mais uma produção com vocês. Vai ser um pazinho de tapete, esse pazinho eu tô fazendo com três squares, tá? E vou estar utilizando esses tons aqui de linhas. Ó, esse aqui é um, creio que seja um caqui, tá? Uma sobrinha de caqui. Então tava lá também na minha sobrinha, já trouxe aqui pra mim estar utilizando. Esse aqui é o caqui escuro da Euro Roma, fio 6. É uma sobrinha também, ó, gente. Então, como vocês sabem, eu tiro o cone de dentro pra trabalhar com o barbante de dentro do cone, né? E vou estar utilizando esse. Tenho dois tons de verde jade, cores diferentes. Deixa eu ver se esse é verde jade, gente. É, esse é da Predileto e esse é do Imperador, tá? Esse é da Supremo e o Imperador. Porém, são tons de verde jade diferentes. Esse aqui, ó, não tá parecendo, não é a cor real pra vocês, mas ele é um pouquinho mais claro. E esse aqui é esse tonzinho bem aí que tá parecendo pra vocês mesmo, tá? Justamente esse tonzinho aqui. Então, são dois verdes jades de marcas e cores diferentes. Não arrematei porque eu vou colocar as pérolasinha aqui no meu scrap. Então, coloquei aqui, ó, o meu caqui escuro e eu achei que combinou. Então, eu vou estar utilizando só essas três cores, eu vou ver como é que eu vou fazer pra combinar. Então, eu vou estar utilizando a minha agulha 3,5 e a minha tesourinha para arremate. Então, é isso. Eu vou passar aqui a minha basezinha no meu square e vou ver quais são as cores, outras cores seguintes que eu vou estar utilizando. Conforme no decorrer do vídeo, que eu vou passando cores, eu venho mostrando aqui pra vocês. Se eu não voltar, é porque eu já vou trazer o meu tapetinho, meus tapetinhos já todos finalizados. Mas eu acho que eu vou conseguir ali, tá? Mostrando pra vocês qual cor que eu vou estar utilizando, tá? Então, já peço aí que vocês se inscrevam, deixem seu like, deixem aí um comentário pra mim. Ainda que seja um coraçãozinho, mas comenta aí pra eu me ver que você assistiu o vídeo até o final que você passou aqui no meu canal. Então, vou lá crochetar e já volto aqui novamente pra me mostrar o que eu estou fazendo aqui pra vocês, tá? Bom, meninas, já voltei aqui com meus dois tapetinhos. Bom, aqui eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no meu caquinho escuro, nas duas bases. Depois eu vim, passei duas carreiras nesse verde jade aqui, ó, da Supremo. Olha só o que me sobrou ainda, gente. Depois eu vim e passei uma carreirinha só desse outro verde jade do Imperador, tá? Pra vocês verem como dá uma diferença de um verde pro outro. Nesse verde jade do Imperador eu passei só uma carreirinha, aí dá pra vocês verem melhor. E agora eu vou dar continuidade aqui nos meus dois tapetinhos, ó, não dá pra vocês verem muito bem. Gente, esse material aqui que vocês estão vendo é uma sobrinha de um trabalho que eu já fiz, que eu vou subir vídeo no canal aí pra vocês, que já tá pronto. Acho que vai sair primeiro do que esse aqui, tá? Então, aqui, só pra atualizar vocês, que eu já tava quase finalizando o meu tapete, faz duas, três carreiras. Duas carreiras pra fazer o bico final, né? Pra fazer o acabamento. Então, ficou assim. As próximas carreiras que eu vou passar depois desse verde jade aqui do Imperador, eu vou vir com o caquinho escuro, depois eu vou vir com o verde jade mais claro e finalizo com o verde jade escuro. Eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho e quando estiver pronto, eu retorno aqui pra mim mostrar pra vocês o resultado de como ele tá ficando. Então, eu vou lá crochetar e já volto. Bom, meninas, voltei aqui de novo, já como eu joguei finalizado. E essas aqui, gente, foram minhas sobras de material que me sobraram. Me sobrou bem pouquinho desse verde jade, ó. Eu acho que se fosse pra mim fazer uma passadeira, ela não daria de fazer a passadeira. Porque sobrou bem pouco mesmo, ó. Bem pouquinho, dá pra vocês verem, ó. Bem pouquinho. E aqui tá o meu jogo maravilhoso, como vocês podem ver, né? Já, já eu mostro pra vocês como que ele ficou. Sobrou aqui. Gente, desculpa, é a sombra, porque aqui tá de dia. É umas seis e pouca da manhã. Mas tá chovendo muito. Aí não tem sol, né? Devido à chuva. Por isso que tá aparecendo as sombras. Mas desculpa, eu peço desculpa pra vocês, tá bom? E desculpa aí também se vocês estão ouvindo o barulho da chuva. Um barulhozinho gostoso. Começou a chover agora. Mas assim mesmo, eu ia gravar pra vocês. Aqui, gente, me sobrou ainda um bastante do meu verde jade do Imperador. Só o do Supremo, que sobrou bem pouco. Do Imperador me sobrou bastante, ó. Dá pra fazer... Se eu quiser fazer o outro joguinho, né? De tapetinho, um parzinho de tapetinho, dá também. Porque que tem bastante material. E o do meu Euroma sobrou também, ó. Bastantinho também. Dá aí pra fazer uma passadeira, um parzinho de tapetinho novamente. Só o verde jade da Supremo, que eu não tenho mais. Então, eu vou afastar aqui os meus barbantinhos. Pra eu poder estar mostrando pra vocês os meus tapetinhos. De como que ele ficou. E olha só a lindeza do nosso tapetinho, meninas. Meu Deus, que perfeição. Olha só que coisa mais linda que ficou o nosso tapetinho. Aqui eu fiz os meus squarezinhos. Que nem eu falei no início do vídeo. Que eu já tinha eles prontos. Passei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no meu caque. Fiz duas carreirinhas no meu verde esmeralda da Supremo. Fiz uma carreirinha no verde esmeralda do imperador. Fiz uma outra carreirinha apenas no caque. E vim com mais uma carreirinha do verde jade. Depois, em seguida, eu vim com uma carreira fechada do verde jade do imperador. E o bico também finalizei no verde jade do imperador. Esse bico aqui, meninas. É lá do canal da Lauren Crochê. Que eu tirei o bicozinho. Eu fiz primeiro no jogo de cozinha. Que depois, em seguida desse vídeo, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Que é com esse bico que também eu achei maravilhoso. Super rápido de ser feito. Ele é o bico daquele tapete sucesso de vendas. Eu acho que é esse. Já nem lembro, mas eu acho que é sucesso de vendas. E olha só, que bico maravilhoso. Eu me apaixonei por esse bico. E o meu tapetinho ficou assim. Já me conta aí o que vocês acharam do meu pazinho de tapetinho. Vou abrir o outro aqui pra vocês verem. Abrei aqui meu outro pazinho de tapetinho. E olha só que perfeito. Gente, estou sem palavras pra esse pazinho de tapetinho. Aqui embaixo tem o outro. E olha só esse tapetinho. Gente, que coisa mais linda. Eu não tinha trabalhado ainda com essas composições de cores. Né? Tipo verde e caque. Porque eu achei que não ia combinar. E aí eu fui fazendo assim. Gente, já fui me apaixonando. Conforme eu ia ali crochetando, né? Eu ia me apaixonando em cada cor que eu ia colocando. E vou passar as informações do peso e medida de quanto que ele ficou. Tá? Bom, de comprimento. Os dois tapetinhos ficaram por 59 de comprimento. Por 49 de largura. Eu queria um pouquinho maior. Queria. Mas, eu gostei dessas medidas também. Mas pra mim, eu poderia ter feito uma carreirinha a mais que ele ia ficar um pouco maior. Mas, eu fiz esse tamanhinho também. Não ficou assim tão pequeno. Mas, também não ficou como eu gostaria que ele ficasse. Tá? Então, foi esse o meu pazinho de tapetinho. E o peso, Fran? Quanto que ele pesou? Gente, esse jogo é muito, muito econômico. Apesar de você estar trabalhando com sombras. Ele pesou... Um pesou 292 gramas. E o outro, 294 gramas. Por que teve essa diferença? Por causa da minha teção de ponto. E do barbante também. Que tinha barbantes. Que estavam bem grosseiros. E tinha uma hora que o barbante estava fino. Então, acho que foi devido a teção de ponto. Principalmente, esse verde aqui, ó. Tinha uma hora que ele estava bem grosseiro. E tinha uma hora que ele estava fino. Eu acho que foi por conta disso. Tá? Mas, ficou assim o meu tapetinho. E o jogo total ficou pesado 585 gramas. Olha só que jogo econômico. O que você achou do meu tapetinho? Se você gostou da minha composição de cores. Se combinou e não combinou. E se você não quer comentar. Deixa aí um coraçãozinho verde pra mim. Pra mim saber que você assistiu até o final do meu vídeo. Então, foi esse, meus amores. O meu joguinho de tapetinho. Tá? Aqui está o segundo tapetinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Ative o... Ixi, gente. Bugou aqui. Pera. Ative o sininho. Ok? Ative o sininho de notificação. Pra receber todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. E... Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.